Me beija, me abraça, me coloca-me em poesia no meio da praça Picar no voar pra ouvir meu ar Picar as estrelas do que? Não consegue Seu ovo cai bem no suígue É só me chamar, me chamar eu vou Preste, preste, preste Faleu pra mim, me levamos o de meu Minha flor pra ti Sou doido, o meu pé até o fim Me faz levar pra captação Eu sou seu dono, você não é frango Ficamos assim, gringamos só Só logo você até o fim E mais só para a nossa missão Eu sou seu dono, você não é frango Eu sou seu dono, você não é frango Eu sou seu dono 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 Vem na casa, mas você não choca, mas é pra mim, choca, choca! Regiãods exa. Pausa. 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 Olha o patutão! Foi pra você que vem do Betinho. Boa presença. Mas ninguém vai brincar. Ele está róบada. Vai fazer isso? Haa! Bem bobo, da escima e bobo. Bobo, da escima e bobo. Da escima e bobo. eu ia Eric O que vai fazer do seu bebê? O que dizem? O povo, o povo, o povo, o povo O Brasil, o povo, o Brasil, o povo, o Brasil, o povo Vai gravar essa profunda Vai gravar essa profunda Vai gravar essa profunda Senhoras e senhores, faz barulho Irmão, muito obrigado mais uma vez Seu carnaval tá, como sempre, lindo, maravilhoso Eu não vou ficar aqui de... Você tá cansado, pai? Já? Cantou minha música e já tá cansado? Ah, meu negócio é apresentado Você que lute Agora é o seguinte, só pra te desligar mesmo Um carnaval incrível Um 2020 ainda mais maravilhoso E essa galera a gente ama E essa galera que faz você Ser cada vez mais um homem Muito mais presente no nosso carnaval Eu tô perdendo fogo Tá vendo? Tá cansado da bichinha, o que é isso? Mas valeu Ah, todo mundo se liga, entenda? É o canal do carnaval Eu já sou da casa Essa casa que... Que só trazia coisas boas Coisas culturais E eu sou... Que senhora, né? Eu gosto de mim, eu gosto de ouvir, de ouvir Que só tem meus fogos E você que deixou em casa Eu vou... 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 Já devem estimular em cor a gente te alocar Ainda não tem pela praia com a doença que levou você Eu tinha morado sem compreender, estava só Vocês, vocês! E vamos ver, outra vez nós dois E vai chover, lindos de amor Vamos sofrer, outra vez nós dois E vai chover, lindos de amor Vem pra lá, lindos de amor Vem pra lá, lindos de amor Lindo, 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 lindo! Achei a Aracaju! Aqui! A vida passa pela flor Seja nunca verde Ou não me apete mais Será que já voltei nos tempos Com a gente de abogado Ou não me apete A vida ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Eu te amo lá nesse coletivo Joga o mãozinha pra cima E vamos Você Só pra ver as coisas E vai chover E vai chover Lindo, lindo, lindo! E vamos Você Só pra ver as coisas E vai chover Bem alto Bem alto Um, dois, quatro E vai chover 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 Joga pra cima que eu quero ver Que é o fim Um, dois E vem de lá, diga aí É pra suíco gostoso O fio é sensato, pisa, pisa, tô de incrível Veste fulinha, o maracu da canto ao chão E aí, eu sou menino de luz, tem um sinal E aí, eu sou menino de luz, tem um sinal Pois a linda é tão lenta, o povo é levado É uma procissão de dizem que desaparecer Vamo, dois Abra os braços, abra os braços e cana Ouro milagre, o fulano doi, o maracabate, o sul Ouro milagre, o fulano doi, o maracabate, o sul Ouro milagre, o fulano doi, o maracabate, o sul Ouro milagre, o fulano doi, o maracabate, o sul Ouro milagre, o fulano doi, o hu vanacabate, o cul Ouro milagre, o sinal Ouro milagre, o fulano doi, o mu Chega aí Ouro milagre, o sinal Chega aí Vem de lá, quero ouvir Eu sou um menino de luz pegando uma boca Essa aqui novamente o mistério do outro lado É tão boa, é tão boa, é da nossa irmã Vocês são os velhos, você é amigo, você é capaz de o seu lugar O meu irmão só é um menino de luz, você é capaz de канал Oh, me dá, bate culpa meu, pôr m 되어, bater e cuda Chega aí, quega aí, quega aí Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL